Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita o velho poderoso pra não ver Ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver mentira é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo A ouvir na prece desses maluques Acredita Naquele que sempre te deu amor Naquele que sempre deu profissão Senhor, acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, acredita 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 Naquele que sempre te deu amor Naquele que sempre te deu amor Naquele que sempre te deu amor Senhor, acredita Acredita Naquele que sempre te ajudou Aquele que sempre te ajudou Senhor, acredita Acredita Aquele que sempre te ajudou Aquele que sempre te ajudou Aquele que sempre te ajudou Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Acredita Acredita Naquele que sempre te ajudou Naquele que sempre te ajudou Aquele que sempre te ajudou Senhor, acredita Senhor, acredita Amém Eu zague .